Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, é bom rapaziada mais um vídeo aqui de Free Fire Mas hoje eu vou, mano, ensinar vocês a resolver um erro aí Chegou a hora, solta o som Mano, muita gente tá atendendo aí sobre a tela azul, né, do Smart Gaga Eu não vou resolver, tipo, de tela azul aí por qualquer problema seu Tipo, ah mano, meu PC tá dando tela azul do nada e eu não jogo Smart Gaga Eu vou ensinar pra quem joga Smart Gaga, tá ligado? Porque, mano, muitas pessoas estavam entrando no Smart Gaga e estavam reiniciando o PC Ficando na tela azul, então hoje eu vou ensinar aí vocês a resolver Eu não vou mostrar resolvendo, por causa que eu não tô com esse problema Mas eu vou mostrar como que resolve Eu ensinei algumas pessoas lá no meu Instagram como é que resolve esse erro aí, mano E deu certo sim, eu consegui ajudar os caras lá Então, creio eu que vai ajudar você também Se não der certo no seu, não é esse erro que tá tendo, tá ligado? É outra coisa do seu PC, mas, tipo, se der certo no seu é por causa que é esse erro mesmo Bom, basicamente esse erro aí, mano, é um antivírus disfarçado de vírus, mano Que se chama Segurazo Não é só esse nome, tem vários outros nomes lá Eu ajudei um amigo meu lá do Instagram que o nome do vírus dele era SA Antivírus E, tipo, o nome é diferente, só que quando ele tentava desinstalar aparecia Segurazo Então, tipo, eu não sei como é que ele entrou no seu PC Não sei se foi você que instalou por própria vontade Ou se foi você tentando instalar o Smart Gaga e instalou junto com o antivírus É... Tipo, eu acho que só tem essas duas formas de entrar esse antivírus no seu PC Por causa que, mano, eu não tô com esse problema aí Por causa que eu tenho esse Smart Gaga já faz um bom tempo E se você quiser instalar o Smart Gaga, mano É... Com a versão 1.601 Falem nos comentários E, bom, rapaziada, por que eu pedi pra vocês aí É... Falarem no comentário Por causa que, é... Assim, eu vou deixar... Tipo, se muita gente pedir, eu vou tá deixando o meu Smart Gaga aí na descrição pra vocês Meu Smart Gaga eu instalei, mano Normalzinho, tá ligado E, tipo, não veio com nenhum vírus nem nada E eu... O que que eu fiz? Eu fui na minha conta do Google E criei um Drive desse Smart Gaga Ou seja, tipo, eu nem sei como é que cria pasta Chegou a hora Assim, já faz Tá no Drive É alguma coisa no Drive Eu criei lá no Drive Então, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários E, bom, rapaziada, como é que a gente vai ver se a gente tá com esse antivírus E... Como é que a gente vai tirar? Bom, esse vírus aí não só deixa telas no Smart Gaga Ele também deixa o computador muito lento Então, se o PC estiver muito, muito lento Sendo que o PC é bom É... Tipo... Verifica aí pra ver se tá com esse negócio Então, bora que bora mostrar aqui, ó Bom, primeira coisa É... Eu vou mostrar pra quem é o Windows 10, mano Eu não sei como é que funciona o Windows 7 O Windows 8 Mas eu vou mostrar mais pra quem é o Windows 10 Bom, se você é o Windows 10, você vai aqui, ó Negócio de pesquisa Aí você... Não, pesquisa não Aqui no cantinho, aqui nesse... Iniciar Aperta aqui configurações, ó Vem aqui aplicativos, aqui, ó Bom, tá aqui, ó Aí vai dar uma travadinha Porque vai, tipo... É... Carregar todos os seus... Todos os seus negócios que você tem no seu PC Tipo... Todos os jogos Todos os negócios que você tem no PC Aí, já carregou, eu acho Pô, isso aqui é tudo que eu tô no PC Bom, você vai pesquisar aqui, ó C... Segurazo Tipo... Segurazo É o que menos aparece, eu acho Aí você pesquisa C... SA Antivírus SA Antivírus Tem o Opera Browser É, eu não tô com nenhum Mas você pesquisa esses três aí E se... E, tipo... Você pesquisa aqui pra ver se você tem E se não tiver nenhum É algum antivírus que você tem no seu PC Que tá... Tipo... Smart Gaga Vê como se fosse um vírus, entendeu? E, bom, rapaziada Como é que a gente vai desinstalar esse SA Antivírus Ou esse segurazo, no caso, né? Bom, primeiramente Você tenta desinstalar ele Sem botar o seu PC em modo segurança Mas se não der certo Você tem que botar em modo segurança Pra, tipo... Não correr nenhum risco E, tipo... Se você não deixar em modo segurança Não vai dar pra desinstalar aí Esse antivírus aí Disfarçado de vírus Bom, primeiramente Você vai aqui numa barra de pesquisa aqui, ó E digita qualquer coisa Vou digitar Smart Gaga, ó Aqui Aí você vem aqui Desinstalar, ó Você vem desinstalar E vai aparecer essa aba aqui Onde tem todos os aplicativos aí Que você pode desinstalar, mano, ó Tem vários aplicativos aqui Calma, deixa eu carregar Bom, tem muitos aplicativos aqui Aí é aqui que vai tá o USA Antivírus O negócio que vai tá te atrapalhando, tá ligado? Que é o USA Antivírus, o Segurazo E o Operar Browser É aqui que vai tá ele E você vai ter que apertar nele Apertar o botão direito E desinstalar E bom Aí vai aparecer umas opções lá De... Inglês, né? Aí vai pedir pra você Tipo, restartar Não, reiniciar o PC E tipo, quando reiniciar Não vai ter desinstalado Então você pesquisa no YouTube, mano Como é que deixa o seu PC em modo... Como é que ativa o PC em modo de segurança Windows 7, Windows 8, Windows 9 Bom, aí você pesquisa aí Como é que ativa o modo de segurança Aí você vem lá, pá Smartgaga Smartgaga Aperta desinstalar aqui, ó Aí você vem nele aqui Cadê? Não, não é Smartgaga Não vírus, por exemplo Aperta em cima dele O botão direito de desinstalar Aí vai pedir pra você Tipo, aí é com você, mano Ou se você não estiver entendendo muito Você aperta lá É no Google Tradutor E traduz o que tá pedindo E é bem fácil de instalar Nessa parte Chegou a hora Solta o som Aí se você entrar no Smartgaga Aí depois se você desinstalar Você vai conseguir entrar no Smartgaga Aí se tiver dando um erro de 98% Mano Aí tipo, vai prolongar muito o processo aí De... De... Desse erro aí, mano Que esse erro É difícil de resolver, mano É difícil mesmo Então... Tipo, se tiver dando muito erro Só desinstalar o antivírus Desinstalar esse Smartgaga E bom, rapaziada Eu não vou prolongar muito o vídeo Até porque esse vídeo É só pra isso E... Tipo Se você tá com muito problema No... Tipo, seu PC tá muito lento, mano Verifica aí Porque se tiver É... E você não tá sabendo resolver Me chama lá no Instagram Arroba Danzo.xl Eu tô respondendo todo mundo lá Às vezes eu não consigo responder Algumas pessoas Porque Às vezes É muita gente, sabe Tem vezes que só aparece Três, quatro Mas tem vezes que aparece Muito mais Às vezes até Deixa as pessoas no vácuo Mas não é porque eu quero, rapaziada É porque às vezes Tipo, eu tô respondendo uma pessoa Aí chega notificação Nem vejo Aí... Tipo, às vezes Eu não respondo Mas a maioria das vezes Eu respondo Então Se você tiver alguma dúvida Aí É... Chama lá Que talvez eu vou te ajudar Talvez não Eu vou te ajudar Bom, rapaziada Hoje eu ia trazer um highlight Porém Muita gente tava pedindo Como é que resolve Esse erro aí Então É... Assim que resolve E tamo de novo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, mano É... Deixa o like Que isso me ajuda bastante Mostra que vocês gostou do vídeo E... Muito obrigado a todo mundo De coração mesmo Tamo de novo, hein Valeu, valeu Fui Tchau 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 Tchau